Eu acho que bem comum é aquilo que a gente tem enquanto comunidade, enquanto pessoas, o que temos responsabilidade sobre essa coisa. A natureza é um bem comum porque todos temos responsabilidade sobre ela. O bem-estar social das pessoas é um bem comum também porque temos responsabilidade sobre ela. Então, na verdade, para mim, ele extrapola, ele não é só comum, mas ele é individual também. Porque o bem comum se dá a partir de atitudes individuais, onde a gente vai chegar a uma coesão em que esse bem comum vai ser cuidado ou não. Eu creio que é uma questão de alteridade, da gente se colocar no lugar do outro. Essa é uma forma da gente manter o bem comum. A partir do momento que eu me reconheço como igual a outra pessoa, eu posso manter um bem comum em relação a ela. Mas isso, acho que parte principalmente, além da convivência, parte de uma transformação pessoal. Então, eu acho que quando você se coloca no lugar do outro e pauta as suas ações a partir disso, você está colaborando para o bem comum. Isso pode ser com atitudes mais ecológicas, com uma comunicação não violenta, uma forma nova de comunicar, enfim, na mudança do seu próprio cotidiano. Isso que vai gerar a manutenção do bem comum, na minha opinião. Isso que vai gerar a manutenção do bem comum, na minha opinião. Isso que vai gerar a manutenção do bem comum, na minha opinião. Isso que vai gerar a manutenção do bem comum. Obrigado.